Fala galera, aqui é o Abut No vídeo de hoje estou trazendo novamente para o canal mais um vídeo de Taste Planet Forever Continuando aqui a gameplay, eu já joguei com o gato, com o polvo, com o rato E agora está começando a gameplay com a abelhinha bonitinha Essas fases aqui já estão preenchidas, que veio um amigo meu aqui e jogou um pouquinho Então vamos tentar fazer alguma estrela, porque o cara não conseguiu estrela nenhuma, só na 4 e na 5 Então pelo jeito é meio difícil Vamos aqui para a fase 1, bora dar um play e bora jogar Mas antes disso não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito E me seguir no Instagram que está aparecendo aqui embaixo Bora dar um play e bora jogar Caraca velho, olha o tamanhinho dessa abelhinha E pelo jeito eu tenho que vir aqui pegando o Nectar Vamos pegando o Nectar de boa, tem, caraca velho, tem uma abelhona gigantesca Pede, desvia, tem uma abelhona e tem uns bichinhos também que não é abelha né, uns bichinhos pretos que parecem formiga voadora Só sei que eu tenho que ser rapidão aqui Vou tentar passar meu amigo né, ele não conseguiu nenhuma estrela E eu como youtuber gamer preciso pegar pelo menos uma estrela e ganhadeira né velho Vamos rapidão, vou pegando aqui, pega aqui, desvia Calma aí velho, pega, pega, pega rapidão, sem enrolação, já dei de cabeça com a formigona Comeu, agora como aqui rapidão Oh meu Deus do céu, bati na abelhona Come aqui, come Guinete, não sei o que que é isso Só sei que eu vou comer tudo elas Pega tudo, tô crescendo, tô ficando gigantão Come, come, come aqui embaixo tem bastante Vamos pegando, desvia da abelhona Pega, daqui a pouco eu já tô do tamanho dessas abelhonas Tô louco mano, é que hora que eu vou conseguir comer essas abelhonas gigantescas Já consigo pegar, já consigo comer abelhonas, beleza Cresci um monte, come as abelhonas rapidão Vamos tentar conseguir pelo menos uma estrela velho Caraca velho, meio difícil acertar os bichinhos aqui Ó, apareciam os beija-flor e os beija-flor são bem pequenininhos velho Então não tô tão grande não 1,5 centímetros Eu tava com milímetros, não tava com centímetros velho Eu tava muito pequenininho Come aqui Come, 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 come Que demora pra ficar tão muito esse beija-flor Ui, caraca Comeu, agora vai Agora você come os beija-flor já Hummingbird Vamos com a minha abelhona gigantesca Vai, 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 vai 4,8 centímetros velho Os beija-flor tem 4 centímetros Que que é isso, que coisinha pequenininha Comi, comi as flores Essa aqui ainda não, só as flores pequenas Pega, pega Agora vai todas Meu Deus, rapidão Será que vai aumentar ou vai acabar a fase? Pelo jeito vai aumentar mais um pouco, aumentou Calma aí, vamos pegar todas essas flores Daqui a pouco Mano, será que eu vou conseguir comer essa árvore? Tô com 11 centímetros Que arvinha pequena, né Acho que não é árvore, é arbusto Olha lá, os passarinhos Dá pra comer os passarinhos já Que fase comprida, velho Maçã, velho, tem maçã Que legal Olha os drones Caraca, mano Olha Nossa, deu de cara do drone Vamos com as minhas maçãs Daqui a pouco Mano, se eu continuar estourando a minha cabeça nos drones Eu não vou ganhar a fase nunca Ó, lotado de drone aqui, velho Pega os passarinhos Sem bater agora eu consigo comer o drone Vamos rapidão Vou pegando todos os drones Esses drones de bestão aqui Acho que são maiores que eu Mas não são mais Vai, cara Tá acabando a fase Será que se eu deixei ali eu consigo comer as árvores? Não consigo, velho Não vou conseguir comer elas Tá acabando Mais um Ainda não Mais um Vem, vem, vem Acabou Ainda não Meu Deus, velho Acabou Não consegui nem uma estrela Consegui uma estrela Boa Consegui uma estrela Ou seja, foi melhor que o meu amigo Bora continuar aqui E vamos para a segunda fase Beleza Preciso de 11 mil pontos Para conseguir uma estrela 12 mil e pouco Para conseguir duas E 13 mil e quatrocentos Para conseguir três estrelas Caraca Olha aqui Tô comendo mel E tem uma abelha me perseguindo, velho Será que é abelha? Ó Eu tenho que comer o mel da colmeia Que seria a rainha dessa colmeia Seria essa abelhinha aqui Acabando tudo Vai aumentar, será? Já como ela? Já como ela? Vai aqui sua besta Comendo tudo Come as abelhas Come os meus E vou aumentando Já consigo sair aqui da colmeia Ó Aqui tem bastante também Vem aqui Vamos pegando tudo Tô zoiudo, velho Que abelha zoiuda Volta essa aqui Vai voltando as abelhas Vai Mano, eu preciso ser rápido Eu quero três estrelas agora Eu preciso de 13 mil pontos É, abelhinha Não foge de mim não, cara Aumentou Calma aí Aqui eu não consigo Eu consigo comer Eu não consigo ainda Será que eu como? Aqui, eu consigo comer essas flores Pegando as flores azulonas Come aqui Pega aqui Pega as outras flores Boa Flor amarela Agora eu consigo os passarinhos já Esses passarinhos aqui são bons pra comer É bem gostoso Mano, agora eu tenho que ficar 3 horas Comer esses passarinhos Mas esse desenvolvedor do jogo Gosta de fazer as abelhas Comer passarinho Porque, pelo amor de Deus Igual na outra fase, velho Tem que comer um monte de passarinho Legal que não tem nada que me fere, né Então é bem mais de boa 5 mil pons Aumentou O que eu como agora? Ainda não tem nada pra comer Eu tenho que comer passarinho ainda, velho Só que aumentou aqui, ó Tem mais passarinho no mapa Mas ainda não consigo comer nada Que que é isso? Só os passarinhos Galera, não se esqueça de deixar aquele like, velho Deixa aquele like Se teu like é muito importante E me siga no Instagram Que é o primeiro link aí embaixo na descrição E esse Instagram tá aparecendo aqui embaixo Caraca, velho Tô comendo tudo já Comer os humanos Já vai acabar a fase Vai, cara Mano, mas eu precisava de bem mais ponto, velho Uma estrela e meia Boa Uma estrela e meia Fui bem Então eu tenho o tempo bônus Então se eu fizer bem rapidão Eu vou ter um tempo bônus E eu consigo aí o game score Que é também as coisas que eu como durante o jogo Vamos continuar E vamos para a fase 3 Deixa a abelha sozinha Preciso de... Uns 10 mil pons pra ir bem Tô comendo aqui Não posso comer essas abelhinhas Eu tenho que comer só esses mel Pô, mas que caraca, velho Essa fase é chata, hein Tem que ficar comendo esses melzinhos Desvia da abelha Come os melzinhos Ó, nessa fase aqui Eu não posso comer abelha Nem se eu ficar maior que elas Se eu comer abelha Eu vou perder ponto E vou conseguir menos estrelas E pra quem não sabe As estrelas são importantes Depois que você zerar tudo Vai liberando outras fases bônus E essas fases bônus Você precisa de estrela Quanto mais estrela Mais fases bônus você consegue Então conseguir estrelas do jogo É muito importante Fazer as fases certinhas São bem importantes Porque fazer as fases Qualquer um consegue Qualquer um consegue zerar É só ir passando de boa E comendo as coisas de boa Que você zera Mas conseguir duas Três estrelas, velho Pouca gente consegue Lembrando que se você quiser Adquirir esse jogo Ele tá disponível pra Steam E pra celular Android e iOS É, tem a versão demo Mas também tem a versão paga Eu jogo a versão paga, né Que é a versão completa A versão demo não é completa Olha que legal, velho As abelhinhas Comem o meu mel E me atrasa Para de comer mel Caraca, velho As abelhinhas estão comendo Tudo o meu mel Com o tempo vai surgindo mel E eu vou pegando Só devia uma abelha besta E come o mel Desvia Ó, daqui a pouco Eu já vou conseguir comer Ui, eu comi Seu besta Comi Perdi mil pontos Comi sem querer Não posso comer as abelhas Pá, não, velho Eu não tenho paciência, cara Comi Beleza, velho Mas eu consegui Quase duas estrelas Tá bom demais, velho Ó, se eu não tivesse comido as abelhinhas Eu ia conseguir três estrelas Que mancada Mas beleza, velho Consegui duas estrelas Pelo menos Quase duas Vamos para a fase quatro Tá, eu tenho que comer os beija-flor Nessa fase aqui tá liberado Comer tudo Come beija-flor Come beija-flor Tá o passarinho vermelho de novo Mano, eu não gosto desse passarinho vermelho Ele irrita Come, come Rapidão Eu já tô enjoado de comer esses beija-flor, velho Eu quero comer esses passarinhos vermelhão aqui Que eu odeio Mas eu quero comer eles Olha lá, já dei de cabeça com eles Desvia, desvia Pega Mano, tô ficando gigantesco já, cara Eu não consigo comer nada ainda Dei de cabeça no passarinho besta Caraca Come três agora Caraca, velho Que abelha zóiuda Então vamos fazer o seguinte Se você assistiu o vídeo até aqui Comenta aí embaixo nos comentários Abelha zóiuda Porque olha isso, velho Que tamanho de zóia essa abelha tem Pô, mano Mas que caraca Abelha zóiuda Fica batendo nos passarinhos Já consigo comer os passarinhos Beleza Os passarinhos me atrapalharam demais, velho Consigo comer o negócio Nos beija-flor já Vai acabar a fase Acabou Velho, só 2.500 pontos É que eu bati muito Aqueles passarinhos vermelhos Vamos continuar Dá nada Dá nada Vamos pra fase 5 Come esses passarinhos, velho Esse passarinho irrita demais Come eles Come esses passarinhos Que irrita demais Cardinal, velho Cardinal, velho Que nome besta Baudel eagle Cadê? Eu quero mais águia Agora sim, velho Mais águia, mais águia Come as águias Come os bancos Acabou Duas estrelas e meia Boa, cara Caraca, velho Quase consegui 3 estrelas Tá bom demais Mas galera Vamos fazer o seguinte Eu joguei até a fase 5 Cheguei na metade das fases da abelha E se vocês querem que eu continue aqui A zerar o jogo com a nossa abelinha bonitinha Deixa aquele like Eu vou ficando por aqui Se você gostou do vídeo Deixa aquele like Muito obrigado por assistir aqui Um abraço Valeu Tchau